Tá maluco? A MCB 11 da aula de God Drosso Tá maluco? Tem que ver o bolo A MCB 11 da aula de God Drosso Tá maluco? Respeta o osso A MCB 11 da aula de God Drosso Tá maluco? Tem que ver o bolo A MCB 11 da aula de God Drosso A MCB 11 e eu Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro Eu adoro A MCB 11 da aula de God Drosso Eu vou Vou rodar Eu vou rodar Vou rodar A MCB 11 da aula Desce, desce, bem batida Vou chamar os dois cantor de trânsito agora Meninas, vem aqui, é cá É cá, é cá, vamos falar de dentro do bolo, vem Quase, um, desce, um, eu lembrei, vem aqui Vem por aqui, que vem na classe Vida de velha pro alto Vida de velha pro alto E a filha não lhe saquei Eu não lhe saquei